Turma diferenciada, é um prazer revê-los. Se você está de olho aqui nesse vídeo, é caso que você é um aficionado por física 4, ou então você está matriculado em uma das minhas disciplinas, ou é de experimento de óptica, ou é da de experimentos de física moderna. Os materiais de física moderna, pessoal, eles não são de fácil acesso, então eu botei aqui os dois juntinhos, tá bom? Física moderna e óptica também. Então eu vou pedir que você, de passagem aí pelo canal, você dê like nesse vídeo, você que já é seguidor nosso, meu, muito obrigado. Você que ainda não está inscrito no canal, aproveite e inscreva-se, tá bom? Vou te contar o objetivo da disciplina, como será o andamento das atividades, e vai ficar na descrição, alguns desses experimentos, eles estão realizados aí ao longo do canal, tá bom? Aí eu vou botar aqui na descrição pra você ir lá pegar diretamente o vídeo, tá bem, pessoal? Vamos então arrancar nossas atividades, um abraço, a vida é corrida, solta a vinheta. Já estamos de volta, pessoal. Vamos lá, então. Bom, o objetivo dessa disciplina, se física moderna, é propiciar a aplicação prática de fundamentos, tanto de ótica física, quanto de ótica geométrica, e também vamos falar de natureza e propagação da luz. Vamos estar também nessa disciplina, pessoal, buscando aplicações aí em biofísica, nomeadamente, biofísica da visão. O objetivo, pra você que tá na área de física moderna, é justamente a gente poder estimular análise e raciocínio científico por meio da realização de experimentos que envolvam a física moderna. Vamos estar também falando um pouco sobre essa introdução à física quântica, apresentando também alguns aplicativos aqui pra vocês, aplicativos que podem ser baixados gratuitamente na Play Store. Bom, vamos pra frente, então. Eu vou começar, então, essa aí é a logo que a gente usa pra ótica e física moderna. Acho que aqui tem o olho, né, da ótica, e tem aqui o espectro eletromagnético. Acho que vai ficar legal essa logo pra gente poder falar de ótica e física moderna. O primeiro experimento que eu destaco é sobre fenômenos ondulatórios. Nesse daqui, vocês só vão precisar desse papel milimetrado, tá bom? Então, se for possível, você tiver no local que você trabalha também um retoprojetor, sei que isso é tarefa difícil de a gente conseguir, mas aí a imagem fica bem melhor. Se não, é muito barato. Em qualquer papelaria você consegue o papel milimetrado e assim pode dividir pra todos os alunos. Todos os alunos podem trabalhar isoladamente, tá bem? Aqui estão as informações, depois você vai dar um print aí pra poder caminhar sozinho. Não vou estar sempre comentando, pessoal, sobre os experimentos, justamente pra lançar pra vocês a criatividade pra que você tente fazer sozinho. Usando é de interferência, você pode estar simplesmente, diretamente, numa lâmpada incandescente, ou então se você conseguir montar o seu circuito, né? Já que você já veio da física 3, também será de grande relevância. Aqui tá o método como você montar, vai ser interessante. Esse aqui a gente vai precisar de umas ponteiras lasers, depois vocês vão fazer alguns cálculos, as equações estão devidamente, ó, demonstradas aqui embaixo. Aqui, ó, você vai poder pegar diretamente as equações pra poder estar utilizando. Esse experimento do projetor, ele é interessante, porque se de repente você não tiver um data show, você vai poder criar o seu e levar agora, você tem o seu próprio data show ali, com o material de fácil acesso. Tem um vídeo, é só embaixo aqui na descrição aqui, tem um vídeo específico mostrando o passo a passo dele, também bem interessante. Vocês vão precisar de uma caixa de sapato e também a lupa, acho que são os mais complicados aí. A lupa você encontra em qualquer papelaria e pronto, a caixa de sapato aí vocês podem depois resolver também facilmente. Defeitos da visão, esse aqui não, ele precisa no laboratório, a gente precisa desses materiais. A gente até consegue fazer aqui esse formato que eu passando pra vocês, vocês conseguem de repente reproduzi-los, mas esse jogo de lente, né, ele tem que ser comprado, tá bem? Já teve um aluno que fez um experimento interessante, que ele usou um óculos antigo, e aí ele conseguiu fazer aí um estudo aí pra estudar defeitos da visão. Falou de miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia e por aí vai. Lembrando que presbiopia não é defeito da visão, tá bom? Mas na aula a gente comenta isso. O Ray Optics, pessoal, é um aplicativo que você pode administrar uma aula de óptica diretamente do celular com seus alunos, e aí tem um artigo que a gente publicou recentemente sobre uma sequência didática que vocês podem estar fazendo pra eu estar utilizando o Ray Optics, tá bom? Só pedir pro prof aí que ele libera aí também pra vocês. O holograma 3D, a gente já fez ela na física moderna, vamos fazer também aqui na óptica. Esse experimento é top, todo mundo curte bastante. Criatividade de cada um, eu utilizo capa de CD, tá bom? É também difícil a gente achar capa de CD, mas teve aluno já que já fez com acrílico, já fez com outros elementos, tive um aluno que fez com uma viseira de moto antiga, também ficou bem legal. Tem vídeo também dele mostrando aí como fazer. Decomposição da luz cromática, esse daí a gente só consegue fazer ele em sala de aula, tem pra esses materiais do laboratório, que vai pra esses aqui de uns polarizadores também, só encontra lá no laboratório, dá pra te dar difração, fica bem interessante, dá pra ver aí o arsenal que tem, é gigantesco. Lembrando que essas figuras são tiradas diretamente do site lá do SIDEP, tá bom? E aí no SIDEP, esses materiais todos que a gente tem atualmente são de lá. Construção do disco de Newton também, você pode fazer ele na sua criatividade, usar um CD. Tem um modelo, pessoal, que a gente já tem, que eu repasso para os alunos e cada um faz, também fica bem top. Não necessariamente utilizar somente um lápis, nesse formato aí como foi feito, mas na criatividade de cada um, a gente consegue criar vários discos de Newton. Lady Malus, também é o mesmo caso, desses equipamentos, de repente você até consegue uma lanterna, porque você pode usar uma lâmpada incandescente, polarizador também você consegue, mas o problema é que, o luxímetro, pessoal, ele não é de fácil acesso, o luxímetro é de alto custo aí. Se vocês forem imaginar um investimento de uns 300 reais, então esse SIDEP só é feito também no laboratório, e aí a gente tem que ver, porque dependendo da quantidade de alunos, como é que a gente faz, ou a gente reduz o grupo, ou divide a turma em A e B, é a estratégia aí que a gente lança. Perfeito, pessoal. Nós temos aqui, essa gama de experimentos, tá bom? Muito interessante. Esses aqui só são os experimentos que formam o tronco da disciplina. Nada impede da gente fazer mais experimentos, e aí as tantas eu vou também querer ver essa devolutiva de vocês, o lançamento dos experimentos aí de vocês. Talvez tenhamos uma novidade, a cada disciplina os alunos apresentam os experimentos, se até hoje a gente nunca fez um vídeo aí de pôr alunos, né? Acho que ia ficar também interessante aqui, de repente, adicionar no canal para popularizar aí todo mundo aí que é seguidor nosso poder ter esse tipo de compartilhamento. Nós vamos negociar ainda, vamos conversar, tá bom? Só tenho a desejar as boas-vindas para vocês na disciplina de experimentos de óptica e física moderna. Um abraço, que Deus nos abençoe, que tudo corra bem ao longo do semestre. Até mais. A vida é corrida.